Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma Aventura Gamer. Hoje teremos umas entregas e umas caçadinhas também. Estamos em tempos difíceis com esse coronavírus e muita gente anda me perguntando E aí, como que estão as caçadas? Eu tenho uma coisa para falar, afetou um pouco, que isso afeta a vida de todo mundo, é claro. E até uma situação meio preocupante, a gente está vendo que muitas coisas estão fechando E como é que essas pessoas vão conseguir se manter, é bem preocupante. Então eu estou aqui na torcida para que isso passe o mais rápido possível, essa epidemia. As vendas aqui têm tido um impacto ou outro, algumas pessoas que queriam alguns itens Acabaram cancelando a venda, né, porque estão com medo do coronavírus e tal Estão com medo de não ter emprego e é uma situação bem complicada mesmo, gente. Me perguntaram, como que estão as caçadas? As caçadas andam acontecendo, eu vou mostrar para vocês aí algumas coisinhas que eu peguei E daqui a gente já vai sair e vai para o correio, que eu tenho essas coisas aqui para enviar Eu estou com essas encomendas aqui para enviar e vou enviar agora lá no correio E vou mostrar para vocês aí as últimas caçadas, tá bom? Aí gente, acabei pegando aqui, ó, esse Famicomzinho aqui, ó, muito bonito, tá? Essa versão aqui é difícil de se ver Um Mega CD Só que esse Mega CD e esse Famicom aqui, ele vai para a venda Eu não vou conseguir manter ele na coleção Neo Geo CD também consegui Neo Geo CD aí, ó, bonitão Ele é nacional, tá, gente? Como que você faz para ver se o item, ele é nacional? Você vem aqui atrás, aqui, ó Olha lá, Zona Franca de Manaus E tá bonitão esse, hein? Temos aqui também algumas coisinhas, tá? Chegou aí Uma caixa cheia de consoles Tem aqui também umas aquisições aí que eu fiz Com alguns games raros, ó Amiga CD32 Atari Jaguar Aqui tem uma caixa cheia de Gamecubes Aí, ó Gamecube prata Gamecube azul Mais dois Gamecube prata aqui, ó Um preto Coisa mais linda E o laranja Que eu não gosto dessa cor, cara Mas esse Gamecube laranja aqui, ele é lindo demais Olha que show de bola Tá? E aqui mais algumas coisinhas Aí, ó Essa pistola aqui Um Gunkon Uns controles sem fio Do Playstation Fetch Eu pretendo fazer vídeo disso aqui Aqui tem mais algumas coisinhas Um Disk System Um É uma DD-ON aí pro Pro NES 8-bits Tá bom? Que você Inseria disquetes aqui, ó E ele tem outros jogos, tá? Que é próprio pra ele The King of Fighters Maximum Impact Mais um aí eu adquiri Tá bom? Mais um The King of Fighters 98 Que é um 99 pro Dreamcast Top Jogaço Um Gameboy Color Esse aqui já tem dono já Já foi vendido pro Leandro Aí tem aqui um acessóriozinho aqui dele, ó Show de bola Um Gameboy Advanced SP Cara, tá da hora, hein, mano Eu tava jogando esse aqui, ó Eu não tinha portáteis na minha infância Então eu tô tendo a oportunidade de conhecer agora E é muito bom, viu? Eu fiquei impressionado com o gráfico desse Gameboy aqui Não sabia que era tão bonito assim Joguei o Mario nele E ele veio com Essa Fontezinha aqui Original Tá? Esses itens aqui a maioria vai estar pra venda Tá bom, gente? Então, gente Como vocês podem ver, né As caçadas estão acontecendo ainda normal Só o que tá mais difícil um pouco É de vender Porque tem muita gente aí Que tá insegura com esse vírus E é compreensível, tá? Não é momento da gente Tá gastando dinheiro à toa E tudo mais Tô até ofegante Que eu vim correndo De lá onde tava os itens pra cá Então, gente Vamos torcer Vamos orar aí, né Pra que isso Passe o mais rápido possível Pra que encontrem a cura E a gente possa ter aí Uma vida normal novamente, né Porque A vida não pode parar Temos contas pra pagar Temos que nos alimentar E tudo mais, né Então Orar aí pra Deus Pra Que isso daí Passe o mais rápido possível Tá? Mas assim Vamos Vamos parar um pouco De falar sobre isso, né Aqui o O canal Ele é entretenimento É pra vocês darem risada Pra vocês distrairem um pouco Dessas Coisas tão chatas Que vem acontecendo Na vida da gente, né Então vamos lá Agora Eu vou pro correio E depois eu tenho Umas entregas aí Pra fazer Tá? Então Me acompanhe aí Deixa aquele like aí No vídeo Se inscreva Se não for inscrito ainda Tá? E Se você não for inscrito, gente Vê depois aí Os outros vídeos, tá? Acompanhe o trabalho aí Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos fazer essas correrias aí Que a vida não pode parar, né A vida não pode parar As contas vêm chegando Então temos que Trabalhar Como dizia o seu madrugue Pessoal, tô chegando aqui perto De um centrinho, né Que tem aqui na minha cidade Aqui é o Jardim Odete Tem algumas coisas que estão Abertas E algumas que estão fechadas Tá? Tem até bastante gente na rua Sendo que Estamos aí em quarentena, né A recomendação é pra que você Saia o mínimo possível Aí na rua Mas ó Aqui o mercado Aberto Lá pra cima Tá parecendo um dia de domingo Poucas pessoas na rua Poucos carros Mas aqui ó Tem até bastante gente Tem algumas cidades aí Que nem ônibus Tá tendo mais, né Então Assim Só pra informação Aqui em Itacoa Tá tendo ônibus normal Tá tudo normal aqui Aqui é mais interior também, né Eu acho que O que tá pegando mais É mais lá pro centro De São Paulo Lá pro centro da cidade Tá mais complicado Hoje é sexta-feira Dia 20 do 3 de 2020 Às 15 horas da tarde Só pra registrar aí Começou até chover Aí pessoal Tô no correio E tá cheio, hein A caixa também, ó Não tem hora E nem dia Pra ficar vazio, né Eu fui ver ali na farmácia Continue por um quilômetro Cala a boca GPS Vou ver um álcool em gel ali E também uma máscara, né Pra me proteger Tá em falta, mano Tá em falta em tudo quanto é canto Daqui a pouco vão existir vídeos no YouTube Fazendo caçada dessas coisas Caçada hospitalar Álcool em gel e máscara Já pensou? Espero que me faltava, viu Vambora, vambora, vambora Uma coisa que eu tô percebendo aqui, gente Que o trânsito, ele tá mais ou menos normal, sabe Aqui, aqui ele deu uma melhorada Mas o trânsito, ele tá normal E eu tava pensando Isso tem um porquê, né O pessoal tá evitando pegar ônibus E pegar trem A columeração de pessoas Então isso daí faz com que você tire o seu carro de casa, né Tenha mais carros na rua Pra você tá evitando esse tipo de contato mais Mais próximo com outras pessoas Então tem uns lugares aqui Rapaz, tá um trânsito bem considerável Aqui tá de boa Aqui tá suave Primeiro destino, gente Eu vim aqui na casa do Edson de Santana Eu que fiz aí a caçada game aí na residência dele A gente pegou aquele monte de coisa de Saturno, Famicom Tudo bem conservadinho E hoje eu tô voltando aqui Tá, que tem algumas coisas que a gente vai negociar aí E daqui eu ainda vou ter que buscar minha namorada Que já tá saindo E depois fazer uma outra entrega Correria, correria Eu quando venho pra São Paulo, gente Como eu moro muito longe Eu não venho pra fazer uma coisa só Eu venho pra fazer várias coisas Fico o dia todo aqui Então hoje não é diferente Tem bastante coisa Graças a Deus o correio eu já consegui enviar Já tô tranquilo Depois eu passo código de raciocínio Em 400 metros Na rotatória Pegue a segunda saída Para a rua Irmão João Crefe Mano, eu fico doido com esse GPS Ele não pede licença Ele não tá vendo que eu tô conversando Entendeu? Na minha época Se pedia licença Não é licença? Posso falar? Bom, gente Eu vou lá Eu vou lá que já tô chegando Já no caminho aqui Em 150 metros Vire à esquerda Na rua General Nestor Passos Voltando pra casa Aí, gente Isso que é o ruim de morar longe Já estamos no dia seguinte Tá no meia-noite 31 Graças a Deus Deu tudo certo Fiz as entregas E também Algumas aquisições Beleza? Eu vou mostrar pra vocês Agora amanhã Quando eu chegar em casa Pra vocês já vai ser daqui a pouco Vai ser no estralo de dedos Beleza? É isso aí, pessoal Estou aqui depois de dois dias Desse vídeo As caçadas Continuam acontecendo, né? Porque A gente Tem contas pra pagar, né? A gente precisa sobreviver Então fazer o quê? Esse daí é o meu trabalho Em 200 metros Vire à direita Na estrada de São Bento O GPS intrometido, né? Então a gente tem que se arriscar, né? Pra poder estar Aí tendo itens Pra poder estar trabalhando, né? Então fui fazer caçada ontem Estou indo fazer uma caçada agora E fazer umas entregas E daqui a pouco Vou mostrar tudo de uma vez aí O que eu acabei pegando Nesses últimos dias Beleza? Tem umas coisas raras aí Tem umas coisas legais E tudo vai estar pra venda Então Precisando de alguma coisa aí Vai estar os contatos aí Na descrição, tá bom? Tem o WhatsApp O Instagram O Face É só entrar em contato Com qualquer um aí Aconselho que me sigam lá no Instagram É melhor Tá bom? E a gente se vê Vamos lá Ó, pessoal Os brejos de Itaquá Estou ensinando minha namorada a dirigir Ela que está guiando o carro Tá indo bem, Raquel Tá indo bem E se passou mais um dia Depois disso daí Desculpa eu estar fazendo um vídeo Meio picado assim Porque o meu celular já está cheio Está ruim pra caramba Bom, mas enfim Ó, eu fiz essa caçadinha aqui, né Com o amigo Vitor Ou é Victor? Ele é lá de Guarulhos Ele tem um canal também Rapaz muito educado Veio aí E a gente Negociou esse lote aqui, ó Vou deixar o canal dele na descrição Também, tá bom, gente? Aí veio aqui, ó Bomberman 4 Donkey Kong 3 Essas daqui são do Famicom Final Fight Street Fighter 2 Turbo Mario Kart E Street Fighter 0 Do Sega Saturn Olha que bonito Tá? Aqui já é outra coisa já Isso aqui é que eu fui na casa do Edson Né? Que eu fiz aí já umas aquisições com ele E ele me passou aqui alguns itens Tá? Tem aqui, ó Isso aqui que eu achei sensacional Cara Isso aqui é pra você ligar vários Consoles Vários aparelhos aí Que tem a saída a ver, ó Ideal pra coleção Muito da hora E é muito pesado isso aqui, ó De ótima qualidade Vou usar muito aí Deixar mais organizado lá na coleção, tá? Aqui um mundo de joguinho paralelo Temos aqui Uma fonte Que ainda vou ter que testar Super Nintendo Aqui, olha que legal Eu faço as caçadas E quem ganha os brindes É a minha namorada Quem acompanhou os últimos vídeos aí Viu que ela Adquiriu um Nintendo DS comigo Tá? E olha aí, ó Esse daqui foi presente Que ele deu pra ela Ó Uma casezinha aí, ó Uma maletinha rosa A cor que ela gosta muito E ainda cheio de coisa aqui, ó Pra você colocar Você pode pôr os cartuchos Lápis de olho Canetinha do DS Que ideal, cara Pra menina mesmo Que legal, né? Isso aqui foi presente Aí ela tá doida pra usar Eu falei, não Primeiro deixa eu fazer vídeo Depois você usa Ó Peguei aqui algumas coisinhas Controlezinhos paralelos Porque aí eu vendo Às vezes Playstation 2 Playstation 1 E não tem controle Aí vai esses paralelos, né? E aqui, ó Tem um lote De cases E jogos de computador, tá? Ó Cases pra Nintendo DS A Bíblia Aqui tem mais jogos, ó E é tudo jogo de computador, ó Bolt Segunda série aí do Cara, tem muita coisa Da Disney Up Muita coisa aqui, ó Só joguinho de computador E tem uns ali legal, cara Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês Ó Essa daqui é a segunda A outra caixa, né? Acho que é a terceira caixa Não sei Bom, aqui tem mais coisinhas, ó Mais cases de DS Esse daqui é um skin pra DS Ó como que o DS fica Quem tiver interesse, tá, gente? Tudo isso aqui vai pra venda Ó, um jogo de Saturno Andretti Racing Jogo de corrida aí de Fórmula 1 Tá completinho Tá completinho Longbox Ah, o jogo não tá aqui porque É... Eu acabei testando Num Saturno que eu peguei aí Do Vitor ontem Olha só esse joguinho aqui Que legal, ó World Warcraft Completo, ó Isso aqui é em alto relevo Mano Que legal, cara Olha Esse aqui tá top Aí tem mais coisas aqui, ó Tem mais Proteção aí, ó Pro Nintendo DS DS, XL, tá Tem um monte aqui, cara Tem um monte aí De Nintendo DS tem um monte de coisa Ó, mais uma casezinha Top, hein? Mais jogos de PC Beleza? Não sei se alguém tem interesse em jogos de PC Mas se tiver, tá tendo, hein? E continuando o vídeo, ó Tá aqui o restante das coisas, tá? Deixei tudo aqui em cima dessa cama Vamos começar aqui, ó Atari Jaguar Tá? Aqui tem coisa que é misturada Entre caçada e aquisição Tá bom? Game Boy Ó, e lembrando que tudo aqui vai estar à venda Tá bom, gente? Esse Game Boy aqui tá funcionando perfeito Ele tá com o detalhe Que tá quebradinho aqui, ó Um encaixe aqui da pilha E tá sem o acabamento aqui, ó Então continuando aqui, gente Eu coloquei pilha aqui nele, ó Olha, funcionando aí certinho, ó Tá vendo? Não tem nenhum dead pixel Então esse daqui vai estar à venda, tá? Eu por enquanto ainda não coloquei preço Mas vai estar à venda aí, ó Completinho Só falta manual, tá? Temos aqui, ó Um Atari Jaguar Coloquei à venda também Ele tá completinho Vai com cabo AV Coisa que é difícil, né? Esse daqui é um cabo adaptado, tá? Os cabos AV dele É mesmo adaptado É uns 150 pau Só o cabo Esse console aqui raro Aí, ó Com controle, né? Com joguinho E outro console raro aqui, ó Que inclusive já tá vendido O Amiga 32 Amiga CD32, tá? Da Commodore Esse aqui, gente Que infelizmente foi um console Que teve só alguns meses De fabricação, tá? Depois os caras faliram É um console bem raro também O próximo item aqui Que eu acho que já tá até vendido Deixa eu abrir aqui, ó Game Boy SP Funcionando certinho também Esse aqui é um jogo Que eu peguei emprestado Só pra poder testar Ó O Game Gear Também Sem funcionar Tá sendo vendido Temos aqui Um controle a mais De Sega Saturn Um PSP Que eu acabei pegando também Funcionando perfeito Tá à venda Beleza? Um controle do Zibo Isso aqui, gente É um presente Olha só que presentão, cara Da hora Original Aqui quem me deu Foi o Edson De Santana lá, né? Então eu quero agradecer muito ele E a esposa dele também Dois presentes ótimos Aqui ele falou Que é pra dar sorte, tá? Esse dragão aqui Então vai tá aí Lá no cantinho Da minha coleção especial Esses dois itens E eu quero botar A pilha aqui, ó Uma bateria Pra ver Eu acho que isso aqui É um relógio Eu acho que ele até Dá uns beeps também Que eu vi que tem saída de som Olha só que presentão Bacana, gente Legal pra caramba E tá aqui também, ó Pra me dar sorte aí Que eu tô precisando muito Ó, mais itens aqui A venda Super Game Boy Aqui, ó Pra você encaixar aí As fitas do Game Boy E jogar no seu Super Nintendo Um controle turbo Aqui também foi um presente Do Edson Que ele me deu um HD Pra me pôr no meu Play 2 Fat, azul Que ele tá sem ler Então ele só vai funcionar Com HD Os jogos Ó, gente Essa aqui é a fonte Do Amiga CD Aqui, ó Cara, deve ter mais ou menos Um quilo essa fonte, mano Olha só que da hora, né Temos aqui, ó Um Nintendo 64 Um Zeebo na caixa Com os jogos dele, tá Coisa que é difícil de ver Aqui é um Disk System Que infelizmente Não funcionou, cara Tava muito afim Desse Disk System aqui Adquiri no leilão Lá no grupo Top Games Brasil Um valor muito bom Valor de caçada Eu paguei 600 e poucos reais Mais o frete, né Dá aí uns 700 reais Esse item Mais ou menos Do jeito que tá aqui, ó Vale uns mil reais Facinho Infelizmente ele não leu Esse aqui que é um ADD1, né Pro Nintendo 8-bits O NES Deixa eu pôr ele Ele aqui Ele veio completinho, ó Tá? Veio completinho Esse aqui você encaixa Em cima do Do NES E Encaixa Essa saída aqui, ó Essa saída aqui Você encaixa Aqui, ó No Disk System E pronto Aí é só colocar aqui, ó Jogos de disquete Que vai funcionar nele Tá? Tem os jogos próprios Dele aqui, ó Muito legal, cara Pena que não funcionou Eu ia fazer um vídeo Disso daqui E depois ia pôr a venda Tá? Então, pena que não Deu certo, né Tá aí, ó Um item que Que não funcionou Tá? E a gente vai ver depois O que faz com ele Então, temos aqui, ó Pokémon Snap Ó Mais uns jogos aqui De Nintendo 64 Que eu peguei aí Mais uns jogos aqui De Super Nintendo Beleza? E lembrando, gente Que primeiro esses itens Saem lá no Instagram, tá? Depois que saem aqui no canal Por isso que é importante Você já Ver lá, né No Instagram Muita gente adquire primeiro lá E depois quando sai vídeo A pessoa não sabe Aí fala Ah, tem tal item Não tem mais Que já foi vendido Isso aqui é uma 007 Golden 9 completa Na caixa, gente Isso aqui eu quero fazer Um vídeo depois Específico dele Mostrando como Que vinha a completar Essa Os VMUs E memory card De Dreamcast Aqui mais alguns itens De Saturno Dino Crisis 2 De Play 1 X-Men De Saturno E The King 99 Que na verdade É 98 Para Dreamcast Essa daqui vai voltar Para minha coleção Tá? Isso aqui, gente É um jogo Do Amiga CD Olha como que é o jogo Do Amiga CD Deixa eu abrir aqui Para vocês verem Um jogo de RPG Tá bom? Deixar aqui perto Aqui Do Amiga Ah, mais itens aqui Resident Evil 4 De Playstation 2 Eu acho que esse aqui Eu vou ficar para mim The King of Fighters Maximum Impact De Playstation 2 Tá disponível GTA Vice City Aí disponível Também para venda Cars Xbox Clássico E The Incríveis Os Incríveis, né? De Xbox Clássico Também Beleza? Ó, esse aqui Foi um Saturno Que eu peguei Lá com o Victor Aqui, ó O jogo Da Longbox Onde está aqui, ó Deixei aqui Que eu estava testando Tá? Mais jogos aqui, ó Com caixinha de locadora Esse aqui É até difícil de ver É a primeira vez Que eu pego esse Virtual Bart Aqui, ó Joguinho raro Mais uma International Com a label ruim E esse daqui, ó É o Boxing Legends of the Ring Beleza? Aqui alguns controles Dando aí Prioridade para esse aqui, ó Turbo de Super Nintendo Olha que legal E esse daqui também Turbo da Hori Que é do Playstation 2 E Playstation 1 Muito top, né? Tem aqui alguns controlezinhos Super Nintendo É... Temos aqui, ó Um Neo Geo CD Que inclusive já foi vendido Muito top, cara Esse Neo Geo CD Tá top também Aí, ó Tava jogando Nesse fim de semana O KOF 98 nele Aqui foi um item Que eu peguei Que eu tenho interesse De vender tudo E ficar somente Com o 32X Que eu não tenho Na coleção, tá? Eu preciso ter De videogame Um de cada Porque ultimamente O que que acontece? Esse daqui É o meu trabalho principal Então eu preciso ter Pelo menos um videogame De cada na coleção Porque vai que eu pego lotes E tem jogos Ou acessórios específicos De algum console E eu não tenho na coleção Como é que eu vou vender Esses itens Sem testar, né? Então eu tenho que ter Obrigatoriamente Um videogame de cada Na coleção Eu não tinha o 32X Ele vai vir pra coleção Ó Mais um GameCube Ali na caixa Eu acho que esse aqui Eu vou deixar na coleção E vou vender o meu de coleção Porque esse ele tá destravado Um Sega Genesis Super Nintendo Master System 2 Mega Drive É o primeiro modelo GameCube Mais GameCube aí Somente o console Tá? Olha só que lindeza isso E temos aqui Dois itens também Curiosos, né? Difícil de se ver, ó É... Controler de sem fio aí Pro... Pro Playstation 1 7 Tá? Eu acho que ele não vai pegar No Playstation 1 Que deve ser um pouco diferente A questão do encargo Não sei se o layout Vai dar certo Talvez dê Talvez não, né? Mas tá aqui, ó Pro Play 1 7 E aqui a pistola A GunCon Dá pra você jogar Time Crisis Aquele Resident Evil Acho que é Survival O nome dele Muito top também Agora de criar esse item Na caixa Eu tenho um dele Sem caixa Que vai tá pra venda Esse aqui eu acho que Vou um pouco na coleção Bom, temos aqui Algumas coisinhas aqui, ó Que sobrou Tá? E aqui é um presente aí Do meu amigo Diego Aqui de Itacoaco Fui fazer uma entrega pra ele E ele me deu Esses itens aqui de presente Muito obrigado aí, Diego Prazer ter conhecido, tá? E ele tem canal também Vou deixar aí na descrição Me deu vários presentinhos aí Que eu gostei pra caramba, cara Aqui um Controle de PS4 É paralelo E vários itens aqui, ó Que eu ainda não abri Eu vou abrir depois, tá bom? Mas muito obrigado aí, Diego Então tá aí Um abraço aí pro Diego E pro Gabriel, tá? Vai tá aí rolando também A foto que eu tirei com eles aí Prazer em ter conhecido É nóis, meus amigos Então, pessoal Esse daí foi o saldo, tá? Desses últimos dias aí De quarentena e tudo mais, né? A vida não pode parar Mas se você puder evitar De sair de casa Evitem, tá bom? Como eu não consigo Então tá aqui No meu trabalho Se vocês tiverem interesse Em alguma coisa aí É só entrar em contato Vai tá aí na descrição O WhatsApp O Instagram O Facebook E a gente se vê Nos próximos vídeos, beleza? Valeu, galera Deixa aquele like aí E é nóis E é nóis